Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para fazer mais um convite para vocês aí que gostam do segmento automotivo Vem fazer parte do nosso canal Você na Oficina Se inscreve lá, dá aquela força bacana para a gente A gente está fazendo aqui, ó Trazendo o nosso vídeo aqui da nossa Tavela G3 Acabamos de pintar hoje Hoje foi nada mais, nada menos do que 12 horas consecutivas de trabalho Não é brincadeira não, galera Então se você gosta desse segmento, se você gosta de pintura automotiva Alguns serviços relacionados a automóveis, motos, né? Processo de desmontagem, montagem, instalação de alguns acessórios, né? Principalmente restauração Está feito o convite A gente espera que vocês venham e curtam serviços como esse aqui, beleza? A nossa Tavela G3 está no projeto aí bacana Está em andamento A gente vai entregar ela no dia 30 do 11 de 2021 Ainda esse mês, beleza? Só correria Muita coisa para fazer Muita coisa mesmo Mas está aqui, ó Em andamento Partindo O final do processo de pintura, beleza? Ainda está faltando capô e tampa, mas está aí Vamos dar um rolezinho para você entender como é que está, beleza? Vamos estar passando aqui, galerinha, um jogo rápido Um jogo rápido, rápido, rápido Para a gente estar conhecendo o que foi feito hoje, certo? Acompanhamento cruel Hoje foi cruel O trabalho hoje foi puxado, beleza, galera? Então a gente já fez a parte interna aqui, ó A pintura da parte interna Do cofre A gente acabou de terminar A nossa parte externa, tá bom? A parte externa foi feita Então não vou falar muito com vocês aqui do Da parte de isolamento De pintura das caixas Porque o objetivo aqui É a gente falar Da nossa saveira, certo? Aqui está o empapelamento A gente está tirando agora Graças a Deus Deu tudo certo Tivemos dois imprevistos Mas é comum, tá bom? Vou mostrar a vocês aqui Qual foi o imprevisto Aqui está as laterais da saveira Coisa mais linda, cara Cara, brilho muito bacana Muito bacana mesmo, tá bom? Então a gente está trazendo aqui O ONIS, né? A pintura do ONIS O azul 2021 Foi aplicado 3D mão de verniz, certo? Verniz da Sikens Beleza? Aqui o material que a gente está usando aqui Só material bom Material de qualidade, beleza? Então acompanha aí Olha o que foi feito aí até agora Olha o nível dessa pintura Que a gente está Está mostrando para vocês aí A pecinha lisinha, bacana Certo? Mas não é só isso, cara Tem muito detalhe por aí, ó Muita coisa bacana Está chegando aí, cara Muita novidade Então aqui por dentro A gente já deixou No ponto de fazer uma limpeza E aplicação A gente vai trabalhar na carroceria Aqui com preto Tá bom? Preto PU Preto Cadillac Então a gente vai fazer um detalhezinho Bem aqui, ó Um cortezinho aqui E um cortezinho aqui E vamos trazer a parte superior aqui, ó Todo no preto Que vai ser todo no preto Já tem um estampão Que está pintado na cor azul, ó Estampãozinho aqui, ó Foi a gente que fez A gente que desenvolveu aqui dentro Tá bom? Então vai ter muita novidade nessa saveira Planterna traseira nova Farol dianteiro novo Olha aí Foca no brilho desse carro Caraca, moleque Segura, segura, segura Olha aí o brilho desse carro Beleza? Só avisando que essa pintura Ela ainda está empoeirada, certo? A gente ainda vai polir Essa lateral completa Meu amigo Olha só o brilho desse carro Imagina aqui à noite Olha aí Olha só Olha só Sente só o brilho Beleza? Olha a permeabilização que tem aqui embaixo, galera Sente só Vamos lá Vamos puxar a lateral Vamos puxar a lateral Olha a lateral Olha o defeito que tem nesse carro, galera Puta, cara Sempre aparece aquele intruso, né? Brincadeira, galera Aqui é duas mosquinhas, ó Caiu essa Caiu essa Top demais A gente tira aqui no polimento Bacana, sem brincadeira Olha o nível do acabamento Que a gente está trabalhando aqui, ó Hein? Como é que fica um carro desse depois de polido, hein? Já pensou? Saveiro G3 Na cor azul Certo? Único A gente ainda não tem Um azul dessa cor A gente não tem ainda Uma Saveiro pintada com Com o azul do Onix, cara Não é tão Não é tão fácil você encontrar Então Olha aí Olha, olha, olha Como é que está a nossa A nossa pintura O nosso acabamento Olha aqui a parte dentro do carro aqui, ó Que vai ser coberto, galera Mas olha o capricho Beleza? Olha o brilho Olha o brilho desse teto aqui, ó Vem buscar o brilho desse teto Vem buscar aqui, ó Olha aí Show Hoje, galera, o dia foi muito puxado É complicado trabalhar desse jeito Na correria Mas a gente tem data para entregar A gente tem prazo para entregar Para respeitar E esse cliente aqui, cara Ele está Ajudando muito a gente, tá bom? Então a gente também tem que ajudar ele Da maneira que a gente consegue, tá bom? Então fica bacana O projeto vai ficar top, né? A gente vai estar Olha aqui a parte da emenda aqui, ó Certo? Olha o acabamento da caixa Imagina Vamos desenvolver uma soleirazinha para cá A gente vai ter que botar Olha o acabamento aqui, ó Olha a lateral Olha a esticada de lateral Vamos ver aqui a esticada de lateral Para ver, ó Hein? Que isso, hein, galera? 3D mão de verniz Puxado mesmo Para ficar mesmo Para ficar selado, tá bom? É assim que a gente trabalha, galera Beleza? Então o projeto Savelos G3 Está em andamento Olha aqui a Bruto esperando A próxima Hein? Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreve, galera Ajuda a gente aí Com toda a humildade do mundo A gente está acompanhando passo a passo E está mostrando para vocês O passo a passo que a gente está fazendo Olha um detalhezinho Show Acabamento aqui do Radiador Olha aí Poxa, cara Olha aí Olha aí O nível que ficou Dia puxado A gente está aqui Demonstrando o que foi que ficou Como ficou Né? Mas é assim É prazeroso fazer isso É prazeroso Ter um momento como esse É muito puxado Muito complicado Hoje o dia foi Extremamente puxado Só para ter uma noção, galera Almocei aqui, ó Não sair de maneira alguma Daqui de dentro Enquanto a gente não pôde Entregar o que a gente está entregando aqui, ó Certo? Eu me sinto extremamente Realizado Quando eu faço um Um serviço como esse Uma forma como essa de entregar Então acompanha aí Um serviço como esse Maravilhoso, ó que eu sou os Estados Unidos. O Senhor está te engrossando. 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 Mas o Senhor está te engrossando. Alguns estão te engrossando. Eu quero trabalhar de casa. Olha lá eles se preparando para a entrevista. Tá bom? Tá bom? Quero de salvar isso porque está bom. Tchau. Tchau. Galera, fique com esse vídeo aí, logo mais a gente está postando o vídeo completo de como está ficando essa Saveiro, beleza? Vídeo de pintura Saveiro G3 na cor azul finalizado. Se inscreve no nosso canal se você gostou, ativa o sininho, deixa os comentários aí que a gente pode te ajudar no que você estiver precisando, beleza?